Agora eu tô com o cabelo decente pra falar com vocês, cara, da maneira que eu me apresentei aí nos últimos dias, tava quase que moral, mas muito boa noite, rapaziada, véspera de final, é até, assim, um motivo puxa outro, né, a gente tá no sextou, amanhã tem final, começa a beber hoje, continua bebendo amanhã no Boulevard, termina bebendo pra comemorar o título, domingo é dia de churrasco, então, assim, promete ser um final de semana muito legal pro torcedor do Atlético, que vive uma semana muito positiva, né, tendo vencido o primeiro jogo da final contra o Maringá, depois uma vitória bem consistente pela Copa Sul-Americana contra o Esportivo Ameliano, e agora esse jogo pra sacramentar o título, aí depois tem Raizuliano, depois começa o Campeonato Brasileiro, aí a coisa vai ficar de verdade, então, se eu posso dar um conselho pra vocês antes dessa decisão, é desfrutem, porque daqui a pouco a temporada, ela vai, vai pra um nível que é muito maior do que a gente enfrentou até agora, mas eu não tô aqui pra falar sobre celebração, até porque o Atlético ainda precisa confirmar esse título contra a equipe do Maringá, não vai ser um jogo fácil, tende a ser um jogo muito mais difícil do que o jogo do meio de semana contra o Esportivo Ameliano, um jogo muito mais físico, um jogo muito mais disputado, então, acho que tanto o torcedor do Atlético, que vai pra Arena da Baixada, precisa ir com essa cabeça de o desafio é maior quanto os jogadores, a gente já teve um exemplo na temporada passada, a gente vai no segundo jogo contra o Cascavel, também com uma boa vantagem de um gol, a gente vira ali nos minutos finais, se eu não me engano, gol do Zeivaldo Vitor Roque, algo assim, e o jogo da volta foi um empate modorrento, que não deu nem vontade de comemorar o título, então, que 2023 sirva de exemplo pra 2024 e o Atlético consiga confirmar esse título, não só com uma vitória, mas jogando bem, entregando um bom futebol ao seu torcedor. E pra isso, o técnico Kuka preparou a equipe do Atlético, e é basicamente esse o tema do vídeo, né, a gente fez uma pequena introdução, vou pedir o like só pra não perder o mote, mas o técnico Kuka trabalhou com o grupo, o grupo 10 do dia seguinte ali do jogo contra o esportivo Ameliano, pensando nesse jogo, então, o próprio técnico Kuka internamente se define como um estrategista, então, deixando claro aqui pra vocês, é uma escalação também pensando especificamente no Maringá, isso não significa que, por exemplo, os jogadores que não vão ser titulares nesse jogo, não são titulares, ou estão de fora do plano, estão fora dos planos do técnico Kuka, é uma escalação baseada pra enfrentar o Maringá, é uma escalação baseada pra gente se posicionar ali de uma maneira consistente em relação ao que o jogo pede. O Kuka usou um termo, né, um ditado popular muito interessante na coletiva do último jogo, é dançar conforme a música. Não adianta o Atlético querer ter um jogo de toque de bola, não adianta o Atlético querer um jogo mais posicional, em um jogo onde a gente sabe que vai ser de muitíssimos duelos, em um jogo onde a gente sabe que vai ser de muitíssimo enfrentamento. Então, acho que não dá pra você ir com a cabeça que você vai dominar um adversário que não foi dominado por ninguém. Ah, Thiago, mas o Atlético não tem condição de dominar o Maringá? Eu acho que em outro contexto até tem. Mas eu acho que a partir do momento que é uma final, você vai evitar correr riscos, você vai evitar se posicionar ali de forma vulnerável, você precisa se proteger de alguma forma, você precisa evitar alguns cenários ali que podem, de alguma maneira, te machucar, entre aspas. Então, vamos passar essa escalação, vamos passar dúvida que o Atlético tem pensando em enfrentar um Maringá, qual é o time que o técnico Kuka desenhou na cabeça dele e algumas movimentações, algumas questões de modelo de jogo ali. Então, basicamente, a escalação escolhida pelo técnico Kuka é essa aqui. Dentro no gol, na linha de quatro ali na defesa, né, Godoy, Kaique Rocha, no lugar do Pedro Henrique suspenso, Thiago Heleno e Lucas Esquivel, ou seja, na teoria ali, tirando o Gamarra, uma defesa titular. Aí você tem a dupla de volante titular também, com o Fernandinho e Eric. Você tem um trio de ataque com o Julimar por um lado, o Canóbio do outro e o Pablo. O Atlético tende a usar muito a bola longa, tá? A gente deve ver um Esquivel atacando menos e a gente deve ver o Esquivel ajudando na saída de bola. O Atlético treinou muito a bola longa em diagonal para os pontos, né, com o Thiago Heleno, com o Lucas Esquivel. Por isso também a utilização de Julimar e por isso a utilização de Canóbio. Dois jogadores ali para duelar, dois jogadores ali para prender também, de alguma maneira, a defesa do Maringá. São jogadores fortes o suficiente para, como eu falei com vocês, dançar conforme a música. E a dúvida que ainda persiste na escalação em relação a Christian ou Bruno Zapele, porque, assim, o esquema tático ele está desenhado, tá? Vai ser um 4-4-2 defendendo e um 3-2-4-1 atacando. Aí você vai ter Esquivel, Kaique, Thiago, Eric e Fernandinho, Godoy muito aberto de um lado, Julimar aberto do outro, ou Canóbio aberto do outro, aí você vai ter, na teoria, Canóbio, ou Christian ou Zapele por dentro e o Pablo à frente. O esquema vai ser esse, só a definição de quem vai ser o meia. O que ainda impede essa confirmação? Uma questão do Bruno Zapele estomacal. É uma espécie de gastroenterite que impede de se confirmar o Bruno Zapele no time titular. Se não, daria pra dizer pra vocês que o Bruno Zapele tende, sim, a ser titular nesse jogo contra o Maringá, porque sabe que é uma referência técnica, se sabe que é um jogador ali que pode desequilibrar um jogo que o Atlético espera muita dificuldade. Se o Bruno Zapele não tiver condições, Christian entra. Pode até ser o caso do Christian começar os jogos, a Pele entrar ao longo da partida disputando ali uma minutagem maior, menor no caso, né? Pode acontecer, mas a dúvida hoje na cabeça do Cuca é basicamente esse. Até amanhã muita coisa pode acontecer, pode mudar a escalação? Pode, a gente vai estar acompanhando, a gente vai trazer qualquer coisa pra vocês, a informação de qualquer tipo de mudança de escalação durante a live. Então já deixa o like lá na live do jogo, já ativa o sininho pra você receber a notificação, porque a gente vai fazer todo o pré-jogo, mas nesse momento o status é esse. O Atlético vai com três atacantes, o Atlético vai prender um pouquinho mais o Esquivel, liberar um pouquinho mais o Godoy, e o Atlético vai com muita força, querendo conquistar essa primeira taça. E esse discurso de ser a primeira taça da temporada está sendo muito reforçado internamente. É só um início de um trabalho, é só um início de algo muito maior que o Atlético quer conquistar pro restante da temporada. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.